Gal, porque a stream oficial tem 50 vezes menos vieus que nós, TMJ Gagal. Tamo junto, e velho, cada um com a sua, cada qual, velho. Gaules, BTS, BetBum, só se fala nisso ultimamente, é o tema, vocês pediram, tô trazendo aqui mais um vídeo, hoje do primeiro dia do RMR Europa, hoje seria o dia oficial do RMR, do Major, com imagem, com muita, muita qualidade. Lembrando que eu falei no primeiro e no segundo vídeo, bastante sobre isso. Vou bater muito nesse ponto, como bati no primeiro e no segundo vídeo, sobre qualidade e diversidade. Vocês estão vendo o que tá acontecendo nesse Major, nesse primeiro campeonato aí? Caso você caiu de paraquedas nesse vídeo e não tá entendendo muito bem, vou deixar aqui o card pro primeiro vídeo, onde eu falo sobre tudo, como aconteceu, por que aconteceu, apresenta opiniões diferentes aí também. Caso você queira ver e entender sobre o assunto, entra no card aí, que eu vou tá deixando aqui no vídeo, fechou? Números contra qualidade. Gaules desbancou, passou por cima aí da BTS, em questão de números, sim, não tem nem argumento, rapaziada. Os números não mentem. Foi um pico aí de quase 40 mil pessoas no primeiro dia do RMR Europa. Lembrando, galera, é Europa, nem Américas ainda, não, times brasileiros, não sei se a galera realmente quer assistir aí os times brasileiros. Lembrando, a comunidade brasileira gosta dos times brasileiros, como a comunidade da Europa vai gostar mais dos times da Europa do que os dos times brasileiros. E esses números já são impressionantes, porque a BTS aí bateu um pico aí de quase mil pessoas, enquanto o Gaules tá batendo de 40 mil. Essa é a diferença gigantesca. Mas também devemos falar aí números contra qualidade, galera. A qualidade insana aí que a BTS tá trazendo aí pro primeiro mês de CS2, tá absurda. Apresentadores, comentaristas, narradores. Mano, galera, se você não viu ainda, recomendo você, pelo menos, dar uma olhadinha. Você vai curtir demais. Vamos bater nessa tecla aí de quem realmente iria ganhar? Seria você? Seria o público que está assistindo? Eu falei e não errei, rapaziada. Olha o que o Gaules tá trazendo, essa Rude nova com atualizações, cada vez ficando mais bonita. Olha a qualidade da BTS tá trazendo. Olha o Alofmeister trazendo strings diferentes. O OnePixel também tá trazendo, batendo um pico aí de mais de 45 mil pessoas, se eu não me engano. E o Apoca, o Apoca aí também trazendo bastante conteúdo, comentários aí com o Gaules. Só senti falta um pouquinho do Michel, mas pra quem não sabe, ele tá jogando aí na line do plano. Provavelmente vai estrear aí hoje ainda, pela line do plano, jogando profissional aí, junto com o KNG, Taco, Boltz. Vamos ver essa estreia aí também, hein? O Bido também trazendo transmissões aí no seu canal, trazendo bastante conteúdo dos jogos, narrando, comentando. A Betboot também trazendo bastante conteúdo, transmissões, comentários aí, só que na língua russa, bastante diversidade. Trazendo muita variedade para todo tipo de público. Tá insano esse mês, rapaziada. E quem tá ganhando é sempre o público. E querendo ou não, a concorrência batendo na porta do Gaules, isso é muito bom. Porque o Gaules já mostrou uma coisa diferente, trazendo aí o Liminha, o BT, pra ir em grandes eventos, trazer coisas novas, trazer bastante entretenimento, e o público ganhando cada vez mais. Isso é muito bom, porque a concorrência aqui é uma rivalidade aí de quem vai trazer o melhor produto para o público. Por isso que eu sempre falo, galera, a monopolização de apenas uma empresa, tanto faz qual seja essa empresa, é ruim, porque ela entra no conforto. Entra no conforto de não entregar sempre o melhor, porque não tem ninguém entregando. Então, qualquer coisa que eu entregar para você vai ser ótimo, vai ser excelente. E como tem essa concorrência, cada vez a qualidade vai melhorando. E galera, acostuma, porque cada vez mais vai ter mais concorrência, isso é muito bom para o cenário, porque cada vez vai ter muito mais qualidade aí para vocês. É isso mesmo, rapaziada. Provavelmente o Gaules vai trazer alguma coisa nova aí para os próximos campeonatos, não sei o que vai ser, mas espero que ele traga mais qualidade ainda, mais coisas novas aí para se diferenciar aí no mercado. Isso vai ser muito, muito insano de ver. E eu estou muito ansioso para ver cada vez mais essa evolução da comunidade de CS. Então, basicamente, o vídeo é esse, galera. Eu queria trazer os números, qualidades, coisas novas que estão acontecendo aí no primeiro major de CS, agora oficial, porque imagens, qualidades, bastante coisas novas aí. Vamos ver o que vai acontecer aí até o final desse major. Caso vocês queiram mais vídeo aí sobre atualização e essas coisas, eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Queria agradecer bastante o feedback. Então, deixe seu comentário aí, o que você está achando aí dessa qualidade, desses números, o que você aí está achando disso? Você realmente está gostando? Então, fique à vontade, deixe comentários aí a sua opinião. Não esqueça, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para me dar aquela força. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.